A apresentadora Ana Hickman completou 38 anos de idade nesta sexta-feira, primeiro, e foi homenageada pelo seu marido Alexandre Corrêa pelo Instagram. Amor da minha vida, hoje o dia é seu. Mais um ano a ser completado com muita garra e força. Você é exemplo, meu norte, parabéns, amor, você merece ser muito feliz. Te amo, escreve o empresário, o filho do casal, também chamado Alexandre, emocionou a mãe com um vídeo de feliz aniversário. Confira as publicações abaixo, https2.com.br www.instagram.com.br www.instagram.com.br Barra.